Fala galera, tudo bem com você? Meu nome é Silas e o vídeo de hoje é sobre 5 erros que todo desbravador já viu acontecer usando o uniforme de galo. Número 1. Todo mundo já viu aquele diretor que tirou a ponta do seu desbravador por estar sem o nome na faixa. Isso está errado. Segundo o VU de 2020, o nome é opcional. Você pode colocar o nome na faixa. A única coisa obrigatória é a bandeira e as especialidades. Número 2. Me diz aí se você nunca viu uma pessoa com uma faixa toda colorida. Começa com vermelho, depois verde, azul, roxo, branco, vermelho, azul. Isso está errado. As faixas precisam estar separadas por sessão. Então, as especialidades de saúde, estudo da natureza, independente da ordem, você que escolhe. Mas ela precisa estar separada sim. E se você tiver um mestrado nessa área, ele precisa estar em cima da área correspondente. Erro número 3. Todo mundo já viu aquela pessoa, completou todas as classes. Ela vai colocar todas as tiras de classe aqui em cima do nome dela e a faixa fica super lotada. As tiras de classe, se ela quiser colocar, ela tem que colocar nas costas. A única que pode ir na frente é a que ela está fazendo no momento ou a última que ela acabou de completar. Erro número 4. Várias vezes a gente já viu uma pessoa que ela tem a faixa lotada atrás de trunfo. Isso está errado? Não. Ela pode colocar os trunfos, desde que ela tenha ido em todos esses eventos e os eventos tenham sido da associação, da missão, da união ou da divisão. Se for arrombamento de clube, de unidade, não pode usar na faixa. Erro número 5. Você já deve ter visto algum diretor brigando com uma unidade porque o capitão, o secretário, o tesoureiro estão sem a tira de cargo da unidade. Isso não é obrigatório. Ele pode colocar na reforma, mas não é obrigatório, segundo o RU de 2020. Erro bônus. Usar as medalhas de OTA no seu uniforme não pode. Seja medalha de prata, ouro ou bronze, você não pode utilizar nem na faixa e nem em nenhum outro local do seu uniforme. Agora, para terminar este vídeo, eu vou falar um pouco sobre o que pode ir na sua faixa. Lembrando que obrigatórios são só a bandeira e as especialidades cumpridas. O que pode ir na sua faixa? Nome do desprovador. Cargo da sua unidade. PIN de quando você era aventureiro. Se você cumpriu depois, você não pode colocar. PIN das suas classes regulares e das classes de liderança. Exceto o último que você cumpriu. Então, se você é líder, você pode colocar todas as classes regulares aqui. Se você é líder master, você pode colocar todas. E o PIN de líder e assim sucessivamente. Tira da última classe que você cumpriu em cima do nome ou da classe que você está cumprindo e tira das classes que você já cumpriu na parte de trás da sua faixa. Ainda na parte de trás, os trunfos dos eventos que você foi, sendo os eventos da associação, missão, união ou divisão. Se por acaso for da unidade ou do clube, você não pode colocar. Mais uma coisinha. Se por acaso o seu clube opta por usar algumas coisas, por exemplo, a tira de nó, a tira de cargo da unidade. Todas as unidades precisam utilizar isso. Vai obrigatório você utilizar. Por conta do padrão do clube. Todo clube tem que manter um padrão. Então, se o seu diretor não obriga a usar o nome, ninguém vai ter que usar o nome. Ou se ele manda usar o nome, todos precisam estar com o nome. E assim com todas as coisas que eu disse que eram opcionais. Então, toma cuidado com isso. Então, galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Manda para todo mundo do seu clube porque é muito ruim você perder pontos na inspeção por causa disso. Então, tem muita gente errando isso. Então, manda para todo seu clube para ninguém mais errar. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou, se tem alguma sugestão. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.